Não Tá tranquilo, tá tranquilo, tá light Tem com mulher e tem com homem Ainda não, pode fazer tudo de uma vez Tem que ir devagar E deixando um pouquinho de gostinho, né? Com certeza Só gentil, né? Sim De todas as cenas que você gravou assim, você tem uma favorita? Tem, com a Brida Uau, você gravou com a Brida Já foi a nossa convidada aqui Belíssima ela Ela é de muita gente boa Bem prafrentona, né? Ela é doidinha A gente vai estar juntos de novo agora esse fim de semana Uau, vocês gravam juntos? Vamos gravar juntas de novo Em si, vocês consideram uma pessoa bissexual? Sim Então você chega na Brida e fala Hum, que gostosa E ela é pequenininha, igual uma bonequinha Dá pra carregar na maleta Dá É, realmente Eu queria ver um conteúdo assim É só assinar Com certeza E você que tá assistindo Quer assinar As redes sociais dela Tá aí na descrição Fechou? Inclusive tem as plataformas fechadas dela aí No Linktree Então vai lá, mano Você que gosta de apreciar boas coisas Eu super recomendo Ótimas coisas Ótimas coisas Sim E vídeos personalizados Você faz? Faço Se eu chegar assim Isa Nossa Eu tenho televisão em mulheres malabaristas Quero que você Nossa Quero que você faça um malabares pelado assim Você faz isso É, dependendo do vídeo personalizado eu faço E esse em si você faria? Faria Legal, você faria Quero que seja com dívidos assim Não, eu não sei, né? Mas eu tento Pode deixar cair, não tem problema Você não vai dar, é, prestando atenção no malabarismo, né? É isso mesmo, é verdade Faz super tranquilo Com certeza eu tenho um dinheiro à parte, né? Tranquilo sobre os vídeos Mas você faz Faço Legal Qual foi o pedido mais inusitado assim que você já recebeu? Que te assustou um pouco, talvez Ah, eu acho que foi fazendo xixi Ah, chuva dourada, né? O pessoal colocou o nome xique, coisa idiota Chuva dourada É tanta coisa diferente que eu nunca nem vi E aí